Salve, salve rapaziada, manda um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer mais um vídeo e vai ser o primeiro vídeo de 2023, então bora lá. Eu não vi que ele já fez isso, não vi que ele já fez isso, não vi que ele já fez isso. Ela tá parada. Ela tá ali. Ah meu caralho Esse golpe da rama é aqui, né? Eu só pressione pra ajudar Pelo amigo Ninguém adentra Senhora Tá Tchau 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 Artemis 3, 2, 1, FRAWL Tchau Tchau Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Diz o rei.